E ainda, agora para os pacientes mais idosos, nós temos alguns tipos de implantes que vêm com algumas propostas bastante interessantes. Para aquele paciente que é mais porótico, vejam esse tipo de implante, ele tem algumas perfurações no implante. Para que são essas perfurações? Além dele ser canulado, ele tem essas perfurações. E o que com isso você pode fazer? Um augmentation. Vejam aqui, esse é um trabalho que foi publicado em 2005, sobre fixação com augmentation, essas técnicas, para os pacientes que são muito poróticos. O que você faz? Você passa o parafuso, no caso da fratura, você passa o parafuso canulado, e você injeta, através desse parafuso, você injeta cimento ósseo aqui no caso. E com isso vai acabar aumentando a capacidade aqui de fixação com o auxílio do cimento. E com isso vai acabar aumentando a capacidade aqui de fixação com o auxílio do cimento.